Pois bem, o governo Bolsonaro, desde o primeiro momento, ele sempre atuou no sentido de fazer a chamada imunidade de rebanho. Ou seja, que aquela tese do Osmar Terra, de que as pessoas iam se contagiar, a grande maioria não teria nenhum problema, teria sintomas leves, os mais fracos poderiam morrer. E ele calculava que 5 mil pessoas iriam morrer. E nós estamos vendo mais de 400 mil chegando em 500 mil pessoas mortas. Isso é um verdadeiro absurdo. Foi uma decisão de governo, houve uma opção de um determinado procedimento, um procedimento que nós classificamos de genocida. Essa é a palavra.